Olá, amigos da Rede Amparo. Eu sou Gabriel Venas, fisioterapeuta, mestre em ciências da reabilitação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Associação entre o desempenho do equilíbrio em testes funcionais e análise de cinemática bidimensional em pessoas com doença de Parkinson. O que já sabíamos antes desse estudo? É dito que a combinação dos sintomas motores e não motores faz da doença de Parkinson uma condição crônica única, que restringe progressivamente a independência e a autonomia dos pacientes, prejudicando de forma intensa a sua qualidade de vida. Em destaque, esses sintomas motores, bem como o tremor de repouso, a rigidez e a bradicinesia, afetam diretamente essa qualidade de vida. Hoje vamos dar uma atenção maior a essa instabilidade postural. Instabilidade postural essa que, diante do estado da arte do conhecimento, ou seja, a literatura disponível, apresenta-se como um dos fatores que altera a qualidade de vida e a capacidade funcional desse indivíduo. Ou seja, quando existe a instabilidade postural, existe um aumento do medo de cair, existe um aumento do risco de queda e que vai culminar no isolamento desse indivíduo. Por consequência, uma redução da qualidade de vida, da mobilidade e do gerenciamento familiar desse paciente na existência dessa condição. Se pudermos identificar de forma precoce essa instabilidade postural, novos caminhos são abertos para o foco em processos neuronais que fornecem essa resiliência do ponto de vista de reserva motora. Ou seja, se a gente conseguir identificar precocemente, nós podemos utilizar uma reserva motora para melhora do ponto de vista terapêutico, ou seja, abre-se uma janela potencialmente interessante para o sucesso das intervenções terapêuticas. alguns dispositivos interativos são potencialmente úteis para detectar alterações posturais sutis ou deficiências relacionadas à marcha. Ou seja, a identificação de alguns biomarcadores químicos e mecânicos, dentre eles cinemáticos ou cinemétricos, por laboratórios que consigam identificar a instabilidade postural desse indivíduo e estabelecer um risco de queda. Como, por exemplo, vocês estão vendo nessa figura uma avaliação através do equipamento chamado acelerômetro e uma plataforma de força, onde a gente pode identificar alguns biomarcadores e tentar relacionar isso com alguns desfechos clínicos do desempenho de equilíbrio desse indivíduo. E qual a pergunta que queríamos responder com esse estudo? Será que um software de análise de movimento bidimensional de baixo custo é capaz de detectar alterações sutis da estabilidade postural? Nos diferentes estágios da doença de Parkinson? E o que fizemos para responder essa pergunta? Recrutamos cerca de 55 pessoas com doença de Parkinson na rede Amparo, após a aplicação dos critérios de elegibilidade, critérios esses que foram separados em inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram doença de Parkinson idiopática, diagnosticada por um neurologista especializado em distúrbios do movimento, seguindo os critérios do Banco do Cérebro do Reino Unido, em uso de medicação Parkinsoniana, estágios da progressão da doença entre 1 e 3, ou seja, de inicial a intermediário, de acordo com a escala Ronhar, capacidade de ficar em pé de forma independente e pontuação através do Montreal Cognitive Assessment, o MOCA, e o GDS, que é a escala de depressão geriátrica, para detecção de algumas alterações do ponto de vista cognitivo que pudessem alterar algumas questões relacionadas à nossa avaliação. Comprometimento dos sistemas músculo esquelético, cardiovascular e ou respiratório, ou visual auditivo, distúrbios que prejudicam a participação do teste, como manter-se em pé sem algum tipo de órtese ou dispositivo auxiliar e aqueles déficits cognitivos encontrados nos respectivos questionários. No nosso script de avaliação nós identificamos os pacientes registrados, os elegíveis para avaliação do equilíbrio e de outros procedimentos. Dentro da avaliação inicial, tivemos 75 participantes recrutados. Quando aplicados os critérios de elegibilidade, ou seja, aqueles de inclusão e exclusão, nós tivemos 55 participantes disponíveis. A partir daí realizamos testes em ordem aleatória. E como é que medimos o que queríamos estudar? Então, utilizamos a avaliação cinemática bidimensional mais testes de desempenho do equilíbrio. E como foi feita essa avaliação cinemática bidimensional? Utilizamos um software chamado CVMob. O CVMob é um programa que consegue capturar, através de um vídeo específico, a variação do movimento, sendo possível identificar sua velocidade e sua trajetória. No protocolo específico para esse trabalho, utilizamos um tripé, uma tiara, um adesivo de cor amarela, um cronômetro e uma câmera GoPro Hero 4. Na estruturação desse protocolo, posicionamos o participante abaixo da câmera para captura do movimento de oscilação, principalmente da região da cabeça. Esse é um ponto diferencial da proposta desse trabalho. O participante ficava de frente para uma parede, o olhar para o horizonte e foi capturado um vídeo através da câmera GoPro Hero 4. Através desse vídeo, é possível identificar a variação do movimento para frente e para trás, para o lado e para o outro. A partir daí, conseguimos, através desse programa, identificar algumas possíveis variáveis que podem ser importantes para comparar com os testes clínicos convencionais. Os pesquisadores responsáveis pelo trabalho identificaram o comportamento dessas variáveis para compor um valor estimado que esteja diretamente relacionado à estabilidade postural. Um ponto importante é que, nesse trabalho especificamente, as variáveis utilizadas foram de oscilação para frente e para trás, ou seja, a oscilação ântero-posterior. E, a partir daí, construímos o índice de instabilidade postural. Para avaliação do desempenho do equilíbrio em testes, que já são utilizados no ambiente clínico de pesquisa, utilizamos três testes principais. O Best Test, na sua versão completa. O Time Up and Go Test. E a Sessão 3 da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson, a MDS-UPDRS. Essa Sessão 3, nós utilizamos especificamente o sub-item 30. O Pool Test. Que é um teste utilizado para a identificação dessa estabilidade postural. E o que nós encontramos? A partir da comparação entre os resultados do nosso software de análise de movimento, o programa que foi utilizado e os dados dos testes de desempenho de equilíbrio. Primeiramente, foi possível identificar as diferenças entre os estágios iniciais dos pacientes, ou seja, a divisão do ronhar, concentrando-se nos estágios 1, 2 e 3. O desempenho de equilíbrio, de acordo com o Pool Test, conseguiu diferenciar os estágios 1 e 3 e os estágios 2 e 3. De acordo com o desempenho de equilíbrio no teste TAMIA-PENGO, em relação aos estágios da doença, Tivemos um resultado muito similar ao anterior. Ao anterior. Identificando a diferença entre os estágios 1 e 3 e os estágios 2 e 3. De acordo com o desempenho de equilíbrio no BEST Test, em relação aos estágios da doença de Parkinson, Tivemos também o mesmo fenômeno. A diferenciação entre os estágios 1 e 3 e 2 e 3. E agora, com a avaliação cinemática bidimensional, através desse índice de instabilidade postural, gerada através da avaliação cinemática bidimensional, tivemos um resultado diferente. Ao invés de somente diferenciar aqueles grupos citados através do desempenho em relação aos testes de equilíbrio, agora conseguimos diferenciar os estágios 1 e 2. Ou seja, o estágio inicial parece um indício de que podemos, através dessa ferramenta, conseguir identificar de forma precoce essa instabilidade postural. Ou seja, nós utilizamos os testes clínicos para identificar diferenças significativas apenas entre os estágios inicial e intermediário da doença. O índice de instabilidade postural nós utilizamos para identificar o aumento progressivo da postura entre os estágios 1, 2 e 3. Em outras palavras, esse índice de instabilidade postural poderia identificar a alteração sutil do equilíbrio entre dois estágios iniciais da progressão da doença. Se a gente puder observar, esse índice de instabilidade postural vai representar a eficiência na seleção do movimento para se manter em uma postura em pé. Quanto menor for esse índice, maior a eficiência na seleção do movimento. Afinal de contas, podemos identificar a instabilidade postural de forma precoce? Sabemos que essa instabilidade postural em pessoas com doença de Parkinson está correlacionada com a gravidade da doença, sendo mais pronunciada em pessoas em estágios mais avançados. Ou seja, o aumento da instabilidade postural dos estágios moderados e avançados na doença de Parkinson está presente. Portanto, os problemas no controle postural, por muitas vezes, não foram considerados viáveis para medir a progressão da doença de Parkinson precoce à moderada, não tratada porque, clinicamente, elas não são aparentes nessa fase. Ou seja, nas fases iniciais, os testes convencionais não são capazes de identificar essa instabilidade postural de forma precoce. No nosso trabalho, considerando o peso das avaliações, nós temos nosso índice de instabilidade postural, que foi o resultado de uma avaliação cinemática bidimensional, sendo mais importante para a identificação dessa instabilidade postural precoce em pessoas com doença de Parkinson. Então, voltando para alguns conceitos importantes, parecem que algumas ferramentas mais sutis e que possuem alguns biomarcadores, nesse caso, do ponto de vista mecânico como cinemático e cinemétrico, conseguem identificar melhor essas alterações. E será que existe uma correlação com o risco de cair? Pelo fato de considerarmos essa identificação precoce do aumento da instabilidade postural, que pode oferecer uma janela terapêutica importante para minimizar ou retardar a progressão dos prejuízos de equilíbrio e diminuir o risco de queda, a gente consegue imaginar que essas questões estão muito próximas e são bem relacionáveis. Nesse estudo específico, a gente encontrou uma correlação entre os testes e o nosso índice de instabilidade postural. Então, é plausível supor que essa nova abordagem também seja capaz de avaliar o risco de queda. Ou seja, essa avaliação cinemática bidimensional, originando o dado de instabilidade postural, seja capaz de identificar esse potencial risco de queda. Porém, mais estudos serão necessários para investigar essa questão. E o que este estudo nos ensinou? Utilizando um software, um programa de análise de movimento bidimensional, que incorpora variáveis posturais cinemáticas, conseguimos distinguir, com sucesso, as variações no comprometimento do equilíbrio nos três estágios iniciais da progressão da doença de Parkinson. Muito diferente de alguns testes clínicos e convencionais, que só conseguiram identificar a diferença entre os estágios intermediários. Ou seja, esse estudo apresenta uma perspectiva promissora de empregar uma ferramenta clínica para detectar alterações sutis no controle postural de indivíduos com a doença de Parkinson. E a reprodutibilidade das variáveis derivadas desses programas bidimensionais empregados para a criação do nosso índice deve ser mais explorada. Dando continuidade a esse esforço, nosso estudo tem o potencial de introduzir uma nova perspectiva para avaliar essa instabilidade postural sutil, principalmente nos estados iniciais da doença de Parkinson, facilitando intervenções terapêuticas precoces. Muito obrigado a todos.